Essa imagem de Jesus crucificado não é muito conhecida mesmo dos próprios vassalistas e que esquecemos às vezes a memória das coisas. É uma doação da família Weber, que tem dois irmãos vassalistas conosco, um falecido, irmão Alberto Fernando Weber Filho, e Martim Weber ainda vivo conosco. Inicialmente, esse crucifixo, que é um biscuit, estava na capelinha do nosso cemitério no Capão do Corvo, mais ou menos onde está hoje a churrascaria do lago. E quando o cemitério foi desativado nos anos 80, por causa da desapropriação do Capão do Corvo, os irmãos obtiveram o lugar de seu enterro no cemitério Parque Jardim São Vicente. E o crucifixo ficou por aí. Outra vez, a obra do irmão Renato, e do Paulo Joaquim, o trouxeram para cá e acharam um lugarzinho bem agazador, um pouco escondido, é verdade, mas aqui está essa lembrança da nossa antiga capela funerária do Capão do Corvo. E aí E aí E aí E aí